Vem na pegada TRS Vem na pegada TRS Eu tava tão de boa, você apareceu do nada Fecheu com a minha vida, deixou toda bagunçada Me abordou com esse sorriso e hoje não te esqueço Eu apaixonado e você sem jeito Tava tão lindo e você sumiu de mim Ontem a gente tava junto e hoje eu tô sozinho Tô a minha concorrência pra eu não ficar só Espera que tem rico último Olha quem sempre ri melhor Eu vou fazer o pior, o pior Eu vou fazer o pior, o pior Roubou meu coração, não teve pena E eu também não vou ter dó Eu vou fazer o pior, o pior Eu vou fazer o pior, o pior Roubou meu coração, não teve pena E eu também não vou ter dó Com seu batom eu escrevi uma mensagem no banheiro Esse boato que eu te traio é verdadeiro Está lá um pouco toda a minha confissão Lê com atenção, eu descrevi Cada detalhe com quem te traí Só lá no fim, cê vai saber com quem que eu me envolvi Eu sou louco virado no sorriso dela Tô largando tudo pra brincar com ela Cê não tá sonhando e não é pesadelo Vai no choro agora e leio o texto inteiro Ela tem sua boca e tem o seu olhar Se eu te conheço bem agora, cê vai me xingar Seu vestido é exclusivo, ela tem o do mesmo Amor, eu te traí com a moça do espelho Porque eu só te trocaria se fosse por você mesmo Sua boba Com seu batom eu escrevi uma mensagem no banheiro Esse boato que eu te traio é verdadeiro Está lá escrito toda a minha confissão Lê com atenção, eu descrevi Cada detalhe com quem te traí Só lá no fim, cê vai saber com quem que eu me envolvi Eu sou louco virado no sorriso dela Tô largando tudo pra brincar com ela Você não tá sonhando e não é pesadelo Vai no choro agora e leio o texto inteiro Ela tem sua boca e tem o seu olhar Se eu te conheço bem agora, cê vai me xingar Seu vestido é exclusivo, ela tem o do mesmo Amor, eu te traí com a moça do espelho Porque eu só te trocaria se fosse por você mesmo Sua boba Eu só te trocaria se fosse por você mesmo Exclusivo Luiz Henrique Divulgações Se já estamos misturando as meias Dividindo mesmo entre tom No meu guarda-roupa tem sua cabeça No meu banheiro já tem maquiagem e batom Adoro quando você me abraça assustada Eu sou seu herói, matador de baratas E depois de tudo a gente dá risada Se você já me deu a cópia da chave O que eu tô pensando eu acho que você sabe Eu quero acordar do seu lado toda manhã Cumprir seu bondinho, café glossando As cópias da gente, correndo no que tal Os altos e baixos de todo casal Eu quero nós dois bem juntinhos Pra até ficar bem velhinhos Bengala e trouxê Até o final Eu e você Luiz Henrique Divulgações Esse sim é moral Se já estamos misturando as meias Dividindo mesmo entre tom No meu guarda-roupa tem sua gaveta No meu banheiro já tem maquiagem e batom Adoro quando você me abraça assustada Eu sou seu herói, matador de baratas E depois de tudo a gente dá risada Se você já me deu a cópia da chave O que eu tô pensando eu acho que você sabe Eu quero acordar do seu lado toda manhã Cumprir seu bondinho, café glossando As cópias da gente, correndo no que tal Os altos e baixos de todo casal Eu quero nós dois bem juntinhos Pra até ficar bem velhinhos Bengala e trouxê Até o final Eu e você Exclusivo Luiz Henrique Divulgações Aconteceu Minha vida estava num lugar Tudo parecia se encaixar Foi quando eu te vi Escurecer Tudo que era verdadeiro em mim Um instante foi chegando ao fim Foi quando eu te vi E as loucuras dentro do cinema Aquela linda cena que a gente vive E no quarto de bota é barata Espelho e fumaçado E o recado ser Uma paixão de contos literários Você é Julieta e eu ser o meu Amor proibido É exigir o que faz bem Você me arranha E no final de tudo sou eu quem apanha Inventando sempre uma desculpa estranha Pra disfarçar as margas desse nosso amor Para por favor Tu falando sério Aqueci a pressa e revela o mistério Se existe sentimento não é adultério Você sempre soube que eu já tinha alguém Não venha com chantagem me fazer refém Não venha com chantagem me fazer refém Luiz Henrique Divulgações Esse sim é moral Aconteceu Minha vida estava no lugar Tudo parecia se encaixar Foi quando eu te vi Escureceu Tudo que era verdadeiro em mim Um instante foi chegando ao fim Foi quando eu te vi E as loucuras dentro do cinema Aquela linda cena que a gente viveu E no prato de motel barato Espelho fumaçado e um recado seu Uma paixão de contos literários Você é Julieta e eu ser o meu Amor proibido É exigir o que faz bem Você me arranha E no final de tudo sou eu que apanho Inventando sempre uma desculpa estranha Pra desfaçar as marcas desse nosso amor Para por favor Tô falando sério Pra que se apanhar E revelar o mistério Se existe sentimento não é adultério Você sempre soube que eu já tinha alguém Não venha com chantagem me fazer refém Não venha com chantagem me fazer refém Exclusivo Luiz Henrique Divulgações Ela tentou Usar uma roupa parecida Ela tentou O mesmo corte do cabelo tentou Vou te contar aonde ela errou Ela errou Quando o beijo não me arrepiou Quando o abraço dela não encaixou O erro dela não é ser você Ela quase ficou Entre você e eu Mas eu disse quase Só quase entendeu E pra te explicar A distância do quase É de me de volta Daqui até Marte Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha e outra dele Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha e outra dele Ela tentou Usar uma roupa parecida Ela tentou O mesmo corte do cabelo tentou Vou te contar aonde ela errou Ela errou Quando o beijo não me arrepiou Quando o abraço dela não encaixou O erro dela não é ser você Ela quase ficou Entre você e eu Mas eu disse quase Só quase entendeu E pra te explicar A distância do quase É de me de volta Daqui até Marte Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha e outra dele Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha e outra dele Vai! É o RS do povão, rapaz É o menino do interior Exclusivo! Luiz Henrique Divulgações Luiz Henrique Divulgações Me fez me lembrar Eu sabia de fato Que era ser feliz Deslize ou vontade própria Eu tanquei a porta E abri a janela Pulei Tá bem longe da felicidade E aí que eu caí As coisas não iam tão bem entre nós Mas nada justifica Uma traição Errei, admito Que foi minha culpa Já sabe minha opinião Já deixei Já deixei minhas coisas lá de fora Já que insiste que não vai embora Não me olhe assim que eu não mereço Hoje eu sou alguém que desconheço Já que desonhei nossa família Isso ia acontecer Isso ia acontecer um dia Uma hora as coisas vêm à tona Eu aceito o seu não Traição não tem perdão Luiz Henrique Divulgações Esse sim é moral Essa é pra beber e chorar, meu filho Puxa, Duduzito As coisas não iam tão bem entre nós Mas nada justifica Uma traição Errei, admito Que foi minha culpa Já sabe minha opinião Já deixei minhas coisas lá de fora Já que insiste que não vai embora Não me olhe assim que eu não mereço Hoje eu sou alguém que desconheço Já que desonhei nossa família Isso ia acontecer um dia Uma hora as coisas vêm à tona Eu aceito o seu não Traição não tem perdão Alô, parei não, Pilek Aqui na praia, estamos juntos Segure! Aí você escolhe a melhor Aí você arruma o seu cabelo E sai com aquela sua amiga louca Que diz que o bom da vida é ser solteiro Me diz se adiantou alguma coisa Procura um alívio passageiro Beijar umas quatro, cinco bocas Com beijos que não tem gosto de beijo Aí lembrou de mim, não teve jeito Aí lembrou de mim, não teve jeito Beijou Beijou a boca errada Lembrou da boca certa Entrou numa gelada Lembrou da minha coberta Sabe esse alguém perfeito Que você tanto espera Eu era, eu era Aí você se lembra Que a gente se completa E vai voltar pra mim Se for pouco esperta Porque esse alguém perfeito Que você tanto espera Eu era, eu era Exclusivo Luiz Henrique Divulgações Gravando tudo com exclusividade Meu parceiro da resenha Alô, parceiro, gravações Segure, meu filho Aí você escolhe a melhor roupa Aí você arruma o seu cabelo E sai com aquela sua amiga louca Que diz que o bom da vida é ser solteiro Me diz se adiantou alguma coisa Procura um alívio passageiro Beijaram as quatro, cinco bocas Com beijos que não tem gosto de ver Aí lembrou de mim, não teve jeito Aí lembrou de mim, não teve jeito Beijou a boca errada Lembrou da boca certa Entrou numa gelada Lembrou da minha coberta Saber ser alguém perfeito Que você tanto espera Eu era, eu era Aí você se lembra Que a gente se completa E vai voltar pra mim Se for pouco esperta Porque ser alguém perfeito Que você tanto espera Eu era, eu era Eu era, eu era Segundo É a melhor brega do Pernambuco Não confunda não, meu filho Beijo a minha boca Beijo a minha boca Que eu me entrego tudo Ela faz de tudo pra me agradar Nossa história é linda Mas é caso louco Ela é casada Mas quer separar Então deixe o seu marido Vem me procurar Que eu já sei o que dizer Pede suas coisas Pode vir pra cá Sou seu de a pessoa Eu vou te proteger Perdeu Perdeu Pai Agora era minha Você deixou ela sozinha E eu soube aproveitar Perdeu Pai Mulher não nasceu pra sofrer Escuta o que eu vou te dizer Você batia e maltratava Eu faço o que ela quer fazer Vai Rodolfito Exclusivo Luiz Henrique Divulgações R.S. papá Beijo a minha boca Que eu me entrego todo Ela faz de tudo pra me agradar Nossa história é linda Mas é caso louco Ela é casada Mas quer separar Então deixe o seu marido Vem me procurar Que eu já sei o que dizer Pegue suas coisas Pode vir pra cá Sou seu de a pessoa Eu vou te proteger Perdeu Pai Agora ela é minha Você deixou ela sozinha E eu soube aproveitar E eu soube aproveitar Perdeu Pai Mulher não nasceu pra sofrer Escuta o que eu vou te dizer Você batia e maltratava Eu faço o que ela quer fazer Segure Luiz Henrique Divulgações Esse sim é moral São Paulo e Paulista Produções Nós estamos juntos Eu nem chego a ser seu ex Olha o que cê fez Eu nem fui seu namorado Mas tinha certeza que era seu Jurava que era seu Só fui Uma página em branco no seu livro Sou apenas um amigo Cê não tem noção Do que fez comigo Me deixou amar sozinho Se você já cansou de ser enganado Imagina eu Não tenho culpa se por outro alguém sofreu Se o seu coração tá machucado Imagina o meu Se você já cansou de ser enganado Imagina eu Não tenho culpa se por outro alguém sofreu Peço que cê tanto já bebeu Imagina eu Imagina eu Luiz Henrique Divulgações Esse sim é moral Puxa, neguinho E pra você eu sou passado E hoje eu nem chego a ser seu ex Olha o que cê fez Eu nem fui seu namorado Mas tinha certeza que era seu Jurava que era seu Só fui Uma página em branco no seu livro Apenas um amigo Cê não tem noção Do que fez comigo Me deixou amar sozinho Se você já cansou de ser enganado Imagina eu Não tenho culpa se por outro alguém sofreu Se o seu coração tá machucado Imagina o meu Se você já cansou de ser enganado Se você já cansou de ser enganado Imagina eu Não tenho culpa se por outro alguém sofreu Peço que cê tanto já bebeu Imagina eu Imagina eu Exclusivo Luiz Henrique Divulgações Pra que tá apaixonado? Eu comprei Sempre Prata e ouro Tudo A combinação perfeita Entre queijo e goiavada Racionais e luto Um do outro Nada pode separar O que Deus ouviu Eu não preciso mais Sobrecorrer atrás E entregar meu coração Na mão de outro alguém Tudo que eu sempre quis Foi viver feliz Sem ter que abrir mão de mim Pra ficar bem Cansei de ir Tira a madrugada Beijando a boca Só pra me satisfazer Agora eu quero só você Só você Luiz Henrique Divulgações Esse sim é moral Eu sei Que meu sorriso Passa como um filme muro Na sua mente Eu sei Que passem o tempo Que for você E eu seremos sempre Prata e ouro Tudo A combinação perfeita Entre queijo e goiavada Racionais e luto Um do outro Nada pode separar O que Deus ouviu Eu não preciso mais Sobrecorrer atrás E entregar meu coração Na mão de outro alguém Tudo que eu sempre quis Foi viver feliz Sem ter que abrir mão de mim Pra ficar bem Cansei de ir Tira a madrugada Beijando a boca Só pra me satisfazer Agora eu quero só você Só você Só você Um abraço pra toda a galera da PS60 Club É nóis Eu vejo em seu rosto que você tá mal Eu não tô entendendo Tá sendo duro com você Tinta a resolver Vi a última foto que você postou Da festa que você fez com suas amigas Podesta parte deixa eu te dizer Tá faltando verdade em você Pois a legenda pra me provocar Postou e bala me dá hashtag solteira Mas esqueceu de especificar Que no final da festa ligou Pediu pra voltar Sua felicidade Ainda não me convence Você posta que tá feliz Só que foto mente Conheço o seu sorriso Ele tá diferente Você posta que tá feliz Só que foto mente É a melhor brega do Pernambuco É o menino do interior, papai Luiz Henrique Divulgações Esse sim é moral Vi a última foto que você postou Da festa que você fez com suas amigas Podesta parte deixa eu te dizer Tá faltando verdade em você Pois a legenda pra me provocar Postou e bala me dá hashtag solteira Mas esqueceu de especificar Que no final da festa ligou Pediu pra voltar Sua felicidade Ainda não me convence Você posta que tá feliz Só que foto mente Conheço o seu sorriso Ele tá diferente Você posta que tá feliz Só que foto mente Tô sendo Paul Chico Gravações O topo Gravações Travando tudo ao vivo Exclusivo Luiz Henrique Divulgações E aí, tudo bem? Fiz sua foto lá no Facebook Junto dele eu curti, reagi Mas minha reação por dentro foi diferente Confesso que não vou mais suportar Por isso que decidi bloquear Mas quero que você seja feliz Mesmo que seja sem mim Dói, te dê nos braços de outro alguém Queria que fosse o teu neném Mas nada na vida é com paz em ti quei Mas eu sei que o mundo dá voltas Quando quiser pode bater na porta Que eu vou estar esperando sorrir Pra gente se amar Divulga essa aí que é estouro, papai Exclusivo Luiz Henrique Divulgações Confesso que não vou mais suportar Por isso que decidi bloquear Mas quero que você seja feliz Mesmo que seja sem mim Dói, te dê nos braços de outro alguém Queria que fosse o meu neném Mas nada na vida é com paz em ti quei Mas eu sei que o mundo dá voltas Quando quiser pode bater na porta Que eu vou estar esperando sorrir Pra gente se amar Divulga essa aí, meu filho Bora rodar por gravações Bora dar resenha Bora baixar nos gravações Pula gravações Vitória do Santantão Essa é a música, meu filho Vamos trabalhar, vamos trabalhar E essa conquistou o Pernambuco Conquistou aqui em Alagoas E cada dia tá conquistando um estado diferente Eita Canta aí E o mundo girou, 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 girou E você rodou, rodou, rodou Alô, meu astro, Renato Mourinho Sou fã das voltas que o mundo dá Vai no swing, vai E não Por mais que tentar se o mundo girar Tá com saudade, vai continuar Diz a pé e venta pra outro As suas mentiras Amar o teu sorriso hoje prefiro o meu De tanto apanhar o coração aprendeu A se afastar do que não me queria por perto Mas já que perguntou Quer saber como estou Atenção, joga a mão pra cima aí, joga a mão E roda aí que eu quero ver Vai, vai E o mundo girou, girou, girou E você rodou, 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 rodou E o mundo girou, 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 girou E você rodou, rodou, rodou Um abração, nosso perfeito, o Sérgio Lira Maragogi na hora, aquele abraço do rapaziada Rafa Ferraro É que me fixa, tamo junto, aquele abraço, hein Bola aqui, me rir Só fã das voltas que o mundo dá E não Luiz Henrique, divulgações Esse sim é moral Tá com saudade, vai continuar Desapega, inventa pra outro as suas mentiras Amar o teu sorriso hoje prefiro o meu De tanto apanhar meu coração aprendeu Pra se afastar de quem não me queria por perto Mas já que me perguntou Quer saber como estou Tô mil vezes melhor que você deixou E o mundo girou, 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 girou E você rodou, 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 rodou E o mundo girou, 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 girou E você rodou, 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 rodou E você rodou, 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 rodou Assisto o tempo passar Tento me despensar Olhando o celular Metade do meu coração Só quer te ver de novo E a volta só pensa em você Não tem nenhum espaço Pra eu amar alguém de novo Em mim só existe você E nessas horas Meu sorriso é passageiro E é aí que eu pensei A falta que me faz você E nessas horas Eu nem ligo pra dinheiro Pra eu me sentir e ter Só preciso de você Pra quem tá apaixonado e tá distante do outro Essa é a música pra lembrar Você de lá e eu de cá Olhando mesmo o céu Que distância que é Assisto o tempo passar Tento me despensar Olhando o celular Metade do meu coração Só quer te ver de novo E a volta só pensa em você Não tem nenhum espaço Pra eu amar alguém de novo Em mim só existe você E nessas horas Meu sorriso é passageiro E é aí que eu pensei A falta que me faz você E nessas horas Eu nem ligo pra dinheiro Pra eu me sentir e ter Só preciso de você Exclusivo Luiz Henrique Divulgações É a melhor brega do Pernambuco, papai Eu não imaginava Te encontrar Com outro pela rua Nem muito medo Se ver de maldadas Com alguém que não fosse eu Parece um pesadelo Você abraçando o outro Beijado Como nunca me beijou Senti meu coração Querer pular fora do peito Nessa hora O meu mundo desabou Foi aí que meu amigo perguntou Por que eu precisava Eu só preciso de um topo de ruínse Um cigarro aceso E um violão pra tocar Uma música bem apaixonada Uma boca qualquer Pra me beijar Eu só preciso de um copo de ruínse Um cigarro aceso E um violão pra tocar Uma música bem apaixonada Uma boca qualquer Pra me beijar Eu não imaginava te encontrar Com outro pela rua Nem muito medo Nem muito medo Se ver de maldadas Com alguém que não fosse eu Parece um pesadelo Você abraçando o outro Beijado Como nunca me beijou Senti meu coração Querer pular fora do peito Nessa hora O meu mundo desabou E foi aí que meu amigo perguntou Eu só preciso de um copo de ruínse Um cigarro aceso E um violão pra tocar Uma música bem apaixonada Uma boca qualquer Pra me beijar Eu só preciso de um copo de ruínse Um cigarro aceso E um violão pra tocar Uma música bem apaixonada Uma boca qualquer Pra me beijar Exclusivo Luiz Henrique Divulgações É a obra do Pernambuco Não confunda não LRS papai Apaixonando os corações Essa é a música mais linda aqui do nosso repertório E muita gente aqui se identifica, né? Muita gente chora, só vou falar o nome, tenha calma Exagerado sim, sou mais você que eu Sobrevivo de olhar, e alguns abraços que me deu E o que vai ser de mim, e o meu assunto que não muda Minha cabeça não ajuda, tortura, tortura E que se dane a minha postura, se eu mudei você não viu Eu só queria ter você por pé Chora, destaque, tá miserável Mas você, eita, miserável É tipo um vício que não tem mais cura E agora te quer a culpa A culpa é sua por ter esse sorriso A culpa é minha por me apaixonar por ele E não finge que eu não tô falando com você Eu tô parado no meio da rua Eu tô entrando no meio dos carros Sem você a vida não continuar Não finge que eu não tô falando com você Ninguém entende o que é que eu tô passando Quem é você que não conheço mais Me apaixonei pelo que eu inventei de você Exagerado sim Sou mais você que eu Sobrevivo de olhares E alguns abraços que me deu E o que vai ser de mim E o meu assunto que não muda Minha cabeça não ajuda Tortura, tortura E que se dane a minha postura Se eu mudei e você não viu Eu só queria ter você por perto É tão longe, né? Mas você sumiu É tipo um vício que não tem mais cura E agora de quem é a culpa? A culpa é sua por ter esse sorriso A culpa é minha por me apaixonar por ele É agora, viu? E não finge que eu não tô falando com você Eu tô parado no meio da rua Eu tô entrando no meio dos carros Sem você a vida não continuar Não finge que eu não tô falando com você Ninguém entende o que é que eu tô passando Quem é você que não conheço mais? Só sabe quem passa, né? Me apaixonei pelo que eu inventei de você É uma labraga do Pernambuco Aqui em Messias, Salagroa Luiz e Maracu e Divulgações Esse sim é moral Oh, Jarbi, aquele abraço, irmão Hoje é o dia que vai mudar a minha vida Tô no altar e já vai começar Violino tocando A noiva do lado Coração acelerado A aliança chegou Igreja lotada O padre perguntou Tem alguém contra essa união aqui presente Fale agora ou cale-se pra sempre Eu olhei pra trás Meus amigos chorando Meus amores antigos com pena me olhando Ainda bem Ainda cama com o celular tocando Sonhei que tava me casando E acordei no desespero Vida de casada A doa só perde pra te solteir Sonhei que tava me casando E acordei no desespero Vida de casada A doa só perde pra te solteir Tem alguém contra essa união aqui presente Fale agora ou cale-se pra sempre Eu olhei pra trás Meus amigos chorando Meus amores antigos com pena me olhando Ainda bem Ainda cama com o celular tocando Sonhei que tá Vida de casada A doa só perde pra te solteir Sonhei que tava me casando E acordei no desespero Vida de casada A doa só perde pra te solteir Sonhei que tava me casando E acordei no desespero Vida de casada A doa só perde pra te solteir Sonhei que tava me casando E acordei no desespero Vida de casada A doa só perde pra te solteir Exclusivo, Luiz Henrique Divulgações Acertando e roda, pintando o paredão Paredão Pilek, tamo junto, meu filho Vem no Swing TRS, vem Vai, vai, vai Amor, sou esse cara que você está vendo Sou problemático e um pouco ciumento Mas você sabe que eu sou foda na cama Por isso que me ama, amor Sou esse cara que você está vendo Sou problemático e um pouco ciumento Mas você sabe que eu sou foda na cama Por isso que me ama, amor Joga no Swing, Jomé Vai, vai Log dos Brigueiros Para Dom Diego, tamo junto Suamusica.com Rodolfo Gravações Vai Repertório vai ser atualizado no Pernambuco Ralfson, vai lá, sou no Pernambuco Foi difícil pra você acreditar que eu sou um cara bacana E quando a gente briga é que vê que mais se ama Não esquece logo isso e vem com tudo aqui pra cama Foi difícil pra você acreditar que eu sou um cara bacana E quando a gente briga é que vê que mais se ama Não esquece logo isso e vem com tudo aqui pra cama Por isso que me ama, amor Sou esse cara que você está vendo Sou problemático e um pouco ciumento Mas você sabe que eu sou foda na cama Por isso que me ama, amor Sou esse cara que você está vendo Sou problemático e um pouco ciumento Mas você sabe que eu sou foda na cama Por isso que me ama, amor Vai Foi difícil pra você acreditar que eu sou um cara bacana E quando a gente briga é que vê que mais se ama Não esquece logo isso e vem com tudo aqui pra cama Foi difícil pra você acreditar que eu sou um cara bacana Foi difícil pra você acreditar que eu sou um cara bacana E quando a gente briga é que vê que mais se ama Não esquece logo isso e vem com tudo aqui pra cama Por isso que me ama, amor Sou esse cara que você está vendo Sou problemático e um pouco ciumento Mas você sabe que eu sou foda na cama Por isso que me ama, amor Sou esse cara que você está vendo Sou problemático e um pouco ciumento Mas você sabe que eu sou foda na cama Por isso que me ama Exclusivo Luiz Henrique, divulgações O nome dele é Duduzito Você me deixou escapar Feito água que ninguém segura na mão Desabrigou o meu amor que fazia morada no seu coração E agora que eu parte pra outro Você tá querendo Só porque tá vendo Só porque tá vendo Eu me dando bem no amor Tá vendo aí Você não quis Pode chorar Me vendo ser feliz Se tivesse cuidado Não teria perdido E quem sabe uma hora dessas Ainda tava comigo Se tivesse cuidado Não teria perdido Não teria perdido E quem sabe uma hora dessas Ainda tava comigo Ainda tava comigo Você tá querendo Você tá querendo Só porque tá vendo Só porque tá vendo E quem sabe uma hora dessas E quem sabe uma hora dessas Ainda tava comigo É o melhor brega do Pernambuco Alô meu parceiro Juliano E toda a galera do Paredão Opa da festa Rapaz Vence pro Paredão Pressão Segundo Só vim me desculpar Eu não vou demorar Não vou tentar ser seu amigo Pois sei que não tá Você vai me odiar Mas eu vim te contar Que faz um tempo eu me meti No meio do seu lar Sua família é tão bonita Nunca tinha isso na vida Se continuar assim Sei que não vou ter ela Te ama de verdade E a culpa foi minha Minha responsabilidade Eu vou resolver Não quero atrapalhar Você Quem sabe canta vai E o preço que eu pago É nunca ser amado de verdade Ninguém me respeitar Nessa cidade Amante não tem lar Amante nunca vai casar E o preço que eu pago É nunca ser amado de verdade Ninguém me respeitar Nessa cidade Amante não vai ser fiel Amante não salga E o preço que eu pago Segundo Exclusivo Luiz Henrique Divulgações Só vim me desculpar Eu não vou demorar Não vou tentar ser seu amigo Pois sei que não tá Você vai me odiar Mas eu vim te contar Que faz um tempo eu me meti No meio do seu lar Sua família é tão bonita Nunca tinha isso na vida E se continuar assim Sei que não vou ter ela Eu te amo de verdade E a culpa foi minha Minha responsabilidade Eu vou resolver Não quero atrapalhar Você O preço que eu pago É nunca ser amado de verdade Ninguém me respeitar Nessa cidade Amante não tem lar Amante nunca vai casar E o preço que eu pago Não é nunca ser amado de verdade Ninguém me respeitar Nessa cidade Amante não vai ser fiel Amante não usa aliança e véu Poxa vida Só sobrou seu batom na camisa E os meus olhos vermelhos Já foi mais feliz Esse sujeito Aqui em casa vazia Não sei mais se é noite ou se é dia Depois que eu plantei tanto amor Dói demais colher toda essa dor Parece um pesadelo Pra completar a ida Pra completar a ida todo vermelho E sem dinheiro pra beber Como vou te esquecer Eu tô na pior Eu tô na pior Eu tô só o pó E a culpa é sua Que não teve dor Vira a guitarra Disso, Oliver Exclusivo Luiz Henrique Divulgações Poxa vida Poxa vida Só sobrou seu batom na camisa E os meus olhos vermelho O espelho Já foi mais feliz Já foi mais feliz Como vou te esquecer Como vou te esquecer Eu tô na pior Eu tô só o pó Incendiei Pra beber Como vou te esquecer Eu tô na pior Eu tô só o pó E a culpa é sua Que não teve dor Fala Thiago Gravações Logo dos pegueiros Tamo junto DJ Jairson Tamo junto Meu filho